Música Planaltina avisa que a sorte chegou e é claro que o capital de prêmios veio junto Quinto sorteio da semana passada, confere só, foi um apartamento Já pensou realizar o seu sonho da casa própria? Ganhar um apartamento desse sozinho? Aconteceu O ganhador é daqui de Planaltina e a gente vai conferir essa festa agora Vem comigo! E eu quero saber cadê a família mais animada de Planaltina? Gente, me contem, eu tô aqui, Walter do meu lado Aqui a sua esposa, qual o nome da esposa? Verônica Muito bem, família inteira reunida pra celebrar essa conquista, não é isso? Isso, veio na hora boa mesmo e muito obrigado Me conta, como é que tá o coração, como é que foi a emoção de descobrir que você era um dos contemplados do capital de prêmios? Rapaz, eu fiquei assim, que eu não acredito, nem até agora eu tô, entendeu? Mas é verdade mesmo E me conta uma coisa, deixa eu perguntar pra esposa que tá aqui esperando um bebezinho Como é que é agora receber mais essa benção? A chegada de uma criança sempre traz mais coisas positivas pra vida da gente E agora trouxe um apartamento pra poder acolher a família inteira, como é que tá o coração? Ah, eu estou muito feliz, agradeço muito a Deus, né? Porque eu comprava e parei de comprar Mas meu esposo, ele não desistiu, ele continuou e eu ali junto com ele e ele na certeza que um dia ele ia ganhar Sempre tiveram fé? Sempre, sempre tivemos fé, desde o começo que a gente compra, só que eu parei e ele continuou Muito bem, agora chegou a sua vez de realizar o seu sonho Exatamente, chegou a minha vez Muito bem, é isso aí, tem que continuar chamando a sorte pra sorte vir Vem sorte, outra vez que a gente vai ganhar e eu tenho certeza que eu vou ganhar de novo Deixa o seu recado de novo então pra quem tá em casa assistindo Não sabe se ganha, se compra mesmo, tá ali na dúvida, qual o segredo pra ganhar? O segredo é comprar, acreditar e ganhar, né? Quem acredita, uma hora vem, né? Chegou a sua vez Chegou a minha vez e só tenho a agradecer Eu quero saber, a família tá animada? Vamos receber esse apartamento? Então chega pra cá, mascote, chega pra cá, capitalzinho Eu quero aquela comemoração! Esse é o Capital de Prêmios há 5 anos, realizando sonhos!